Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, hoje a Igreja nos convida a entrar em comunhão com Deus da vida e rezar pelos nossos falecidos. Nesta Eucaristia, renovamos nosso pedido ao Pai para que todos os que partem desta vida alcancem a vida eterna. Enquanto estamos neste mundo, a caminho da casa do Pai, com alegria proclamamos, o Senhor é nossa luz e salvação. Em comunhão com toda a Igreja, iniciemos esta celebração eucarística com o canto. Abre, Senhor, os meus lábios, pois quero entoar a canção. Abre, Senhor, os meus lábios, e toma o meu coração. Tu és o cheiro que salva as águas do mar desta vida. Abre, Senhor, os meus lábios, e toma o meu coração. Tu és um Deus diferente, que rompe, liberte, alivia. Abre, Senhor, os meus lábios, e toma o meu coração. Abre, Senhor, os meus lábios, pois quero entoar a canção. Tu és o cheiro que salva, que vem da fonte da vida, que vem da fonte da vida, e toma o meu coração. Abre, Senhor, os meus lábios, e toma o meu coração. Tu és o cheiro que salva, das águas do mar desta vida. É teu abismo profundo, é tua montanha infinita. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Deus da esperança, que nos acumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Senhor, que viesse salvar os corações arrependidos. Biedade, 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 biedade de nós. Biedade, biedade, biedade de nós. Biedade, biedade, biedade de nós. Senhor, que viesse salvar os corações arrependidos. Senhor, que intercedeis por nós. Junto a Deus, Pai, que nos perdoa. Piedade, biedade, biedade, biedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Oremos. Ó Deus, escutai com bondade as nossas preces. Amém. Amém. Leitura do livro da sabedoria. O justo, ainda que morra jovem, encontrará descanso. A honra da velhice não consiste numa longa vida e não se mede pelo número de anos. Mas os cabelos brancos são uma vida sensata e a idade avançada uma vida sem mancha. O justo o agradou a Deus e é amado por ele. Vivia entre pecadores e Deus o transferiu para outro lugar. Foi arrebatado para que a maldade não lhe pervertesse a consciência, nem o engano seduzisse a sua alma. Pois a atração dos vícios obscurece os valores verdadeiros e a vertigem das paixões corrompe a mente sem malícia. Tendo alcançado em pouco tempo a perfeição, completou uma longa carreira, pois sua alma era agradável ao Senhor, que por isso se apressou em tirá-lo do meio da maldade. As pessoas veem isso e não compreendem, e não lhes vem à mente que a graça e a misericórdia são para os eleitos do Senhor, e que ele intervém em favor dos seus santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. 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 em santo, o Senhor é a sua vida em meu santo. O Senhor é o Senhor, por toda minha vida. Proteção da minha vida Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver Na terra dos viventes Espera no Senhor e tem coragem Espera no Senhor O Senhor é minha luz e salvação O Senhor é proteção da minha vida O Senhor é minha luz e salvação O Senhor é proteção da minha vida Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós Como não nos daria tudo junto com Ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que os declara justos Quem condenará Jesus Cristo que moreu, mais ainda que ressuscitou E está à direita de Deus, intercedendo por nós Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada Mas em tudo isso somos mais que vencedores Graças àquele que nos amou Tenho a certeza que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais Nem o presente, nem o futuro Nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza Nem outra criatura qualquer Será capaz de nos separar do amor de Deus por nós Manifestado em Cristo Jesus nosso Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia, aleluia Acalhamos nosso Deus Aleluia, aleluia Vem falar aos filhos seus Benditos do Pai Se apossai-vos do reino que foi preparado Bem desde o começo Aleluia, aleluia Acalhamos nosso Deus Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Vem falar aos filhos seus Aleluia, aleluia Que o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus às multidões Todos os que o Pai Me confia virão a mim E quando vier Não os afastarei Pois eu desci do céu Não para fazer a minha vontade Mas a vontade daquele que me enviou E esta é a vontade daquele que me enviou Que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu Mas os ressuscite no último dia Pois esta é a vontade do meu Pai Toda pessoa que vê o Filho e nele crê Tem a vida eterna E eu o ressuscitarei no último dia Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Caríssimos irmãos e irmãs Aqui reunidos no cemitério municipal Da nossa cidade de Frederico Westphalen Irmãos que nos acompanham pela Rádio Luz e Alegria E também pela FWTV Nós estamos hoje celebrando o dia de finados E este dia nós celebramos De forma Cheia de fé Cheia de confiança em Deus E celebramos especialmente através da Santa Missa Que hoje é oferecida Por todos os falecidos Hoje não se marca Não se anotam As intenções da Missa Como nós costumamos sempre fazer Porque o dia de hoje Não se particulariza A prece, a oração Não se reza especificamente Por algum morto Algum finado Mas nós rezamos por todos os falecidos Entregamos nas mãos de Deus Todos os nossos irmãos e irmãs Que nos precederam Que nos antecederam Na fé E que estão hoje Sepultados Corpos sepultados Neste cemitério Ou em outros cemitérios A mim Me vem na mente Lá onde está Sepultada a mãe O pai Lá em São Paulo O cemitério Ali O qual eu não posso Não tem como se dirigir No dia de hoje Mas A prece De cada um de nós É por todos os nossos falecidos Não somente por aqueles Que estão sepultados aqui Mas por todos os falecidos O que significa Vir ao cemitério Nós Estamos aqui no cemitério No dia de hoje Por uma razão Antes de tudo Sobrenatural Por uma razão de fé Nós não viemos visitar Os nossos mortos Porque os nossos mortos Não estão aqui Aqui estão os seus corpos Mas os nossos mortos Aqueles que nos precederam Nossos familiares Amigos Benfeitores As pessoas que nós conhecemos Eles estão na vida eterna Na sua identidade No seu ser Houve pela morte A separação Do corpo e da alma O corpo é colocado na terra Como uma semente Que aguarda A ressurreição dos mortos A ressurreição final No último dia Quando Ao sinal Dos anjos de Deus Nosso Senhor Jesus Cristo Voltará Como juiz supremo Da humanidade Na sua glória E aí Os mortos Ressuscitarão É a palavra de Deus Que nos ensina isto Alguns para A glória eterna do céu Outros para A perdição eterna E novamente Os corpos Ressuscitarão 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 E nesta Nesta ressurreição Novamente se unirá O corpo e a alma Mas não este corpo Que foi colocado na terra No sentido de que este corpo Se estragou Se desfez Mas o corpo Ressuscitado Assim como Cristo Ressuscitado E assim como Nossa Senhora No céu Então nós hoje Estamos aqui no cemitério Em primeiro lugar Porque nós cremos Na vida eterna Porque nós sabemos Que a vida do ser humano Não se reduz Aos anos Que passamos aqui Nesta vida A morte Ela não é A última palavra Ela não é O último momento Da vida de uma pessoa A morte A morte Abre A porta Da eternidade E aqueles que passaram Pela morte Entraram Na eternidade Nós estamos ainda Aqui no tempo Na limitação Do tempo Na limitação Deste corpo Marcado pelo pecado Que sofre Que tem doenças Que tem dificuldades Mas aqueles que morreram Já superaram Esta fase Da vida E estão agora Na vida eterna E temos a certeza Que estão junto de Deus É o que nós pedimos E se algum Dos nossos falecidos Ainda Não está junto de Deus Porque ainda Está Se purificando No purgatório A nossa prece No dia de hoje É para que Na sua misericórdia Na sua bondade Deus Olhe por esses nossos Irmãos e irmãs E lhes dê A vida eterna Em pouquíssimas palavras É isso que nós Acreditamos Como cristãos Como católicos A respeito da morte Nós também Não estamos aqui No cemitério Por uma Vamos dizer assim Um gozo Mórbido Ninguém gosta Da morte Ninguém gosta De ouvir falar Da morte A morte Traz sempre Este sentido De separação De quebra Na nossa vida Mas nós Estamos aqui Também por um motivo Humano Por uma razão Humana É como que Um testemunho De gratidão A aqueles Que nos precederam Aqui Neste cemitério E em tantos outros Cemitérios Estão os nossos pais Os nossos antepassados Aqueles que Nos transmitiram A vida E além da vida Do corpo Nos transmitiram Também a fé Nos transmitiram Tantas coisas Boas Na nossa vida Tiveram os seus Defeitos Tiveram as suas Fragilidades humanas Quem é que não tem isso Só Jesus e Nossa Senhora Não tiveram Jesus porque é Deus verdadeiro Nossa Senhora porque Foi preservada Por Deus Ela não é igual A Jesus Ela está submetida Ao mistério De Cristo Mas ela também Não conheceu o pecado Mas nós todos Vivos e mortos Somos marcados Pelo pecado E de certa forma A vinda ao cemitério Significa também De certa maneira Um reconhecimento De gratidão Ou até mesmo Como que Uma reconciliação Como que Uma oportunidade De nós Nos colocarmos Dentro Do quadro Da nossa existência humana E se algum Daqueles que Aqui estão Sepultados Ou em outros lugares Estão sepultados Alguma coisa De má Deixaram Na nossa vida Alguma marca O vir aqui De certa forma Também significa Como que Uma reconciliação No sentido De rezarmos Por eles De pedirmos A Deus Que tenha Misericórdia Deles E lhes dê A salvação Eterna A vida eterna No céu Portanto Irmãos e irmãs O dia de finados Tem esse aspecto Espiritual De oração Pelos que morreram Mas tem também Esse aspecto humano De uma expressão De gratidão Ou até Como disse De reconciliação Mas há Uma terceira razão A meu ver Importante Que nós não podemos Deixar escapar No dia de hoje O dia de hoje É de verdade Um dia de silêncio Me lembro Quando era criança Quando vivia Em casa Lá com a mãe O pai Neste dia Não se ligava O rádio Assim como A sexta-feira santa Não se ligava O rádio Você passava O dia assim De forma Bem Introspectiva E por que isso? Porque O dia de hoje Também é um dia Para pensar em nós Pensar na nossa vida O que é que nós estamos Fazendo da nossa vida O que é que nós estamos De fato Fazendo Em relação A nossa existência A nossa vida Aqui nesta terra Quanto tempo Nós ainda temos De vida Essas perguntas Não devem provocar Em nós Angústia A tristeza De forma alguma Não é isso Não é isso que Deus Quer para nós Mas devem Devem nos levar A refletir Sobre os rumos O direcionamento Que nós estamos Dando A nossa existência Aqui na terra Quero dizer assim Meu irmão Minha irmã Que nós não podemos Nos iludir Não podemos Nos enganar Não podemos Pensar que a morte É só para os outros Na verdade A morte É a única Coisa certa Que nós sabemos Desta vida Todo o resto Nós não sabemos O que vai nos acontecer Daqui 30 segundos Daqui 1 minuto Daqui 3 horas Nós não sabemos Mas o que nós sabemos É que um dia Nós também iremos morrer E este último dia Deve ser para nós Não um dia Extraordinário Como muita gente Às vezes pergunta Nas redes sociais Há muito disso O que você faria Se soubesse Que hoje é O último dia Da sua vida Eu penso Que nós deveríamos Responder assim Eu não faria Nada diferente Daquilo que eu faço Eu continuaria Amando As pessoas Que estão Perto de mim Com quem eu convivo Eu continuaria A me esforçar Por ser uma pessoa Boa Por não fazer o mal Para os outros E principalmente Eu Procuraria Como procurei E como devo procurar Todos os dias Da minha vida Amar A este Deus Que me ama tanto Que cuida de mim Que me deu Esta vida E além da vida Me deu a graça Da fé Da fé católica Poderia ser De outra fé Poderia ter Outro tipo De crença Mas Deus Por alguma razão De privilégio Me privilegiou Com a fé católica Com a crença Nas palavras De Jesus Que chegaram Através da igreja Que cuidou De mim Que me deu As águas do batismo Que me alimentou Com a eucaristia Que me dá O perdão Dos meus pecados Que nos momentos Difíceis da minha vida Está ao meu lado Apoiando Através da oração Dos irmãos Da palavra Dos ministros Da igreja Dos pastores Da igreja Então se hoje Fosse o meu último dia Eu viveria Este dia Como procurei Viver os outros dias Sem fazer nada De extraordinário Porque na verdade Meus irmãos Não há nada De extraordinário Que nós devemos Devamos fazer No último dia Da nossa vida A meu ver Aí está A verdadeira preparação Para a morte Não há angústia De quem se sente Necessitado De acertar contas De pedir perdão Para alguém De perdoar alguém No fundo do seu coração Porque ainda não o fez De buscar a Deus De quem eu estou longe Isto Para nós Não tem sentido Porque o que nós procuramos A cada dia E devemos procurar E a vinda hoje aqui Deve nos ajudar A entender isso A vinda nossa aqui Serve Para nos mostrar Que Deus Vai nos dar Mais um dia de vida E neste dia de vida Nós teremos A oportunidade De fazer Tudo aquilo Que Deus quer Que nós façamos E se este For o nosso Último dia de vida Não haverá nada Para se arrepender Não haverá Nenhuma conta Para acertar Mas nós Iremos Para o céu Para a vida eterna Para junto de Deus Felizes Alegres Gratos Pelos anos Que passamos Aqui nesta terra Espalhando o bem Ao redor de nós E seguros De que estaremos No céu Junto de Deus Por isso pode parecer Um paradoxo Uma contradição Mas eu penso Que não é errado Pensar assim Que bonito É o dia de finados Porque além De nos lembrar E de rezar Por aqueles Que se foram Nós também Olhamos para nós mesmos E retomamos O ritmo Da nossa vida Como Deus quer Esta certeza Da morte Como a palavra De Deus nos disse Não nos entristece Mas nos dá A segurança De que vale a pena Viver Cada dia Da nossa existência Ao lado deste Deus Que tanto nos ama Que cuida de nós Assim como ama E cuidou Daqueles que já se foram Irmãos e irmãs Peçamos a Deus Esta graça De viver o dia de hoje Com este sentido De fé Com este sentido Sobrenatural E especialmente Que Deus acolha Na sua misericórdia Na sua bondade Os nossos irmãos Que partiram desta vida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador dos cérebros Criador dos cérebros da terra E em Jesus Cristo Seu tempo Que vive o nosso Senhor Que foi concedido Deu o poder O Espírito Santo Nasceu da vida Em Maria Padeceu Seus bons Os claros Foi desificada Por um descipitado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus E está sentada À direita De Deus Pai Todo poderoso De onde há de ter julgado Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Irmãos e irmãs Oremos a Deus Pai Todo poderoso Senhor da vida E da morte Pedindo-lhe Que dê o descanso eterno A todos os céus defuntos E a paz Aos que uns choram Com saudade Depois de cada prece Humildemente Digamos Ouvir-nos Senhor Ouvir-nos Senhor Pelos bispos Presbíteros E diáconos Que exerceram O seu ministério No meio de nós Para que Deus Seja a sua glória E o seu prêmio Oremos Irmãos Ouvir-nos Senhor Por todos os fiéis Que acreditaram No Evangelho Para que na manifestação De Cristo Redentor Ouvir-nos Senhor Possam contemplar A Deus face a face Esposa Marido Filho Amigo Amigo Consolados Daí a luz Daí a luz e a paz Da vossa presença A aqueles que já partiram Deste mundo E concedei A consolação Da futura imortalidade Aos pequeninos A quem revelaste-os Os vossos mistérios Por Cristo Por Cristo Nosso Senhor Amém Um novo dia Mais vida e esperança Aqui trazemos Com toda confiança Ao meu altar Senhor Senhor Nós elevamos A vida que nos veste E os bens que esperamos Nós ofertamos Senhor A nossa vida O mundo que suspira Por Tua luz A nossa oferta É feita de esperança De esforço Que não cansa De ouvir Tua voz De Ti saímos A Ti é que voltamos Na caminhada Que neste mundo damos E com Tua benção Ao TAR nos consagramos Tornando Tornando nossa vida O dom Que Te ofertamos Nós ofertamos Senhor A nossa vida O mundo que suspira Por Tua luz A nossa oferta É feita de esperança Desforço Que não cansa De ouvir Tua voz Novo dia Mais vida e esperança Aqui trazemos Com toda confiança Ao Teu altar Senhor Nós elevamos A vida que nos veste E os bens E os bens Que esperamos Nós ofertamos Senhor A nossa vida O mundo que suspira Por Tua luz A nossa oferta É feita de esperança Desforço Que não cansa De ouvir Tua voz Se te saímos A Tia é que voltamos Na caminhada Que neste mundo damos E com Tua benção Ao TAR nos consagramos Tornando nossa vida O dom Que Te ofertamos Nós ofertamos Senhor A nossa vida O mundo que suspira Por Tua luz A nossa oferta É feita de esperança Desforço Que não cansa De ouvir Tua voz Como um dia Mais vida E esperança Aqui trazemos Com toda confiança Ao Teu altar Senhor Nós elevamos A vida que nos veste E os bens Que esperamos Nós ofertamos Senhor A nossa vida O mundo que suspira Por Tua luz A nossa oferta É feita de esperança Desforço Que não cansa De ouvir Tua voz Nós ofertamos Senhor A nossa vida O mundo que suspira Por Tua luz A nossa oferta É feita de esperança Desforço Que não cansa De ouvir Tua voz Orai irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por Tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do Seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Acolhei ó Deus As nossas oferendas Por nossos irmãos e irmãs Que partiram Para que sejam introduzidos Na glória com Cristo Que une os mortos E os vivos No Seu mistério de amor Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade É justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graças sempre Em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Ele é a salvação do mundo Ele é a vida dos homens Ele é a ressurreição dos mortos Enquanto esperamos a glória celeste Com os anjos e todos os santos Em eterna alegria Nós vos aclamamos Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Senhor Deus Universo Senhor Deus Universo Senhor Deus Universo Senhor Deus Universo O céu e a terra Proclamam a Vossa glória O céu e a terra Proclamam a Vossa glória Osana, 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 Osana Osana, Osana, Osana Osana nas alturas Bendito o que vem Bendito o que vem Em nome do Senhor, em nome do Senhor, Osana, 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 Osana nas alturas, Osana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos, que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Antônio Carlos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhiam junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos eleitos. Amém. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. O vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Amém. Amém. O reino de Deus, retirás o pecado do mundo, vem de piedade, vem de piedade, vem de piedade de nós. Por dentro de Deus, retirais o pecado do mundo, vem de piedade, vem de piedade, vem de piedade de nós. Por dentro de Deus, retirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha morada. Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O reino de Deus, na justração de viver, a comunhão nos inspira o valor e nos ensina o ideal de servir. Junto com Cristo nos faz trabalhar, nos dedicar sem medir. Em procissão, povo que crê, juntos na fé, povo que vê na comunhão. Vamos buscar graça, perdão e luz do corpo de Jesus. Fé, esperança e amor do sangue do Senhor. Quando com o mundo se acende a esperança, do irmão que é pobre e sofre da vida, o corpo e sangue de Cristo sustentam a caridade exercida. Cristo repete ainda hoje o chamado, e quero os jovens conscientes seguindo, como os apóstolos, tudo deixando, e o coração repartindo. Em procissão, povo que crê, juntos na fé, povo que vê na comunhão. Vamos buscar graça, perdão e luz do corpo de Jesus. Fé, esperança e amor do sangue do Senhor. Nós somos caminheiros que marcham para os céus. Jesus é um caminho que nos conduz a Deus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido dos céus. Da noite, da noite, da mentira, das trevas para a luz, busquemos a verdade, verdade é só Jesus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido dos céus. Pecar é não ter vida, pecar é não ter vida, pecar é não ter luz, em vida só quem segue os passos de Jesus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido dos céus. Jesus, verdade e a vida, o pão da alegria descido dos céus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido dos céus. Sábios, verdade e a vida, o pão da alegria descido dos céus. Senhor, tu me olhaste nos olhos e sorrindo, disseste meu nome. Lá na praia, eu deixei o meu bairro, e contigo vou buscar outro mar. Sábios, verdade e a vida, o pão da alegria descido dos céus. Sábios, verdade e a vida, o pão da alegria descido dos céus. Senhor, tu me olhaste nos olhos e sorrindo, disseste meu nome. Lá na praia, eu deixei o meu barco, e contigo vou buscar outro mar. Tu necessitas de mim, do meu cansaço e a outros descanso. Senhor, tu me olhaste nos olhos e sorrindo, disseste meu nome. Lá na praia, eu deixei o meu barco, e contigo vou buscar outro mar. Lá na praia, eu deixei o meu barco, e contigo vou buscar outro mar. Tu, pescador de outros lagos, dança eterna de homens que esperam. Meu bom amigo, que assim me chamas. Senhor, tu me olhaste nos olhos e sorrindo, disseste meu nome. Lá na praia, eu deixei o meu barco, e contigo vou buscar outro mar. Lá na praia, eu deixei o meu barco, e contigo vou buscar outro mar. Lá na praia, eu deixei o meu barco, e contigo vou buscar outro mar. Lá na praia, eu deixei o meu barco, e contigo vou buscar outro mar. Lá na praia, eu deixei o meu barco, e contigo vou buscar outro mar. Lá na praia, eu deixei o meu barco, e contigo vou buscar outro mar. Lá na praia, eu deixei o meu barco, e contigo vou buscar outro mar. Lá na praia, eu deixei o meu barco, e contigo vou buscar outro mar. Vem me abraçar, tem a tua vontade infinita, me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração Eu quero sentir o calor de tuas mãos Oremos Fazei ao Pai que os vossos filhos e filhas pelos quais celebramos este sacramento pascal Cheguem à luz e à paz da vossa casa Por Cristo nosso Senhor Vamos agora rezar uma oração por todos os falecidos No folhetinho da missa, na última página Tem a oração dos defuntos pelos falecidos Aqueles que tem o folheto, vamos rezar juntos esta oração Pedindo a Deus o descanso de todos os nossos falecidos Oremos Deus de infinita misericórdia Confiamos a tua imensa bondade Aqueles que deixaram este mundo para a eternidade Onde tu aguardas toda a humanidade Redimida pelo sangue precioso de Cristo Morto para nos libertar dos nossos pecados Não olhe, Senhor, para as tantas pobrezas, misérias e fraquezas humanas Quando nos apresentamos diante do teu tribunal Para sermos julgados para a felicidade ou a condenação Dirige para nós o teu olhar misericordioso Que nasce da ternura do teu coração E ajuda-nos a caminhar na estrada de uma completa purificação Que nenhum dos teus filhos se perca no fogo eterno do inferno Onde já não poderá haver arrependimento Que confiamos, Senhor, as almas dos nossos entes queridos Das pessoas que morreram sem o conforto sacramental Ou não tiveram ocasião de se arrepender Nem mesmo no fim da sua vida Que ninguém tenha receio de te encontrar Depois da peregrinação terrena A esperança de sermos recebidos nos braços da tua infinita misericórdia Que a irmã morte corporal nos encontre vigilantes na oração E carregados de todo o bem realizado ao longo da nossa breve ou longa existência Senhor, nada nos afaste de ti nesta terra Mas em tudo nos dês o apoio no ardente desejo De repousar serena e eternamente em ti Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós O Deus de toda a consolação Vos dê a sua bênção Ele que na sua bondade Criou o ser humano E deu aos que creem em seu Filho Ressuscitado A esperança da ressurreição Deus nos conceda O perdão dos nossos pecados E a todos os que morreram A paz e a luz eterna Amém E todos nós Crendo que Cristo ressuscitou dentre os mortos Vivamos eternamente com Ele Amém E abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Bom dia que Deus acompanhe a cada um de vocês Se nas águas Mãe da vida Dizerem de afogar Segura na mão de Deus E vai Segura na mão de Deus 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 Pois ela Ela te sustentará Não tema Segue adiante E não more Para trás Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus